Cara de picô, mesmo sem ser cão Relógio diz, ah, nigga assim, não Hoje o bomba entra em ação Peto, loiro, tipo Chris Brown Corriba na boca, tô no lume Carvalho Júnior de costume Samples sem plágio Sucesso sem tocar na rádio Sou o fulano, democrata Não engulo republicanos Antilambo Bautista Niga, eu sou artista Com cara de picô, nessa bitch Cara de picô, nessa bitch Cara de picô, nessa bitch Quem não tem gol com esse lixo Porque eu tô com a minha Cara de picô Cara de picô Todo mundo pula, hating é um doc Pensa que me afeta, I don't give a fuck Os zumbi bull, fuck bulldog Tá perto no pescoço, tipo ela na vogue Os que tem com um boob Quando fazem rap, super whack Chega a fuck, faz o download Mambo tá picando, xindungo da net What's up, viber, tipo media Lua de mel com a minha India Olha bem pra minha face Tatuado na primeira clave Cara de picô, nessa bitch Cara de picô, nessa bitch Cara de picô, nessa bitch Quem não tem gol com esse lixo Porque eu tô com a minha Cara de picô Cara de picô As niggas com cara de pito Mas quando tem bif, viram caniche Ok, esses niggas sabem, sou bruxo na matéria Money everyday do tipo luxo na miséria Já nem me importo Tentam bloquear, mas os shows vêm em dobra DLX, Sins, em homenagem ao Jason Não é porque as vezes eu quero o paper Não é porque as vezes eu quero o paper Toma, caca, pôs em água Cara de picô, nessa bitch Cara de picô, nessa bitch Cara de picô, nessa bitch Tem no tempo, cause the lixo Porque eu tô com a minha Cara de picô 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 Tchau, tchau